Eu sou Deco Machado E vi que Santo Antônio tá comigo Bronx Gold Team Fé em Deus 4M Suor no timono, molhando o esforço Puxando o bonde, Eric Cardoso No gym e no VT, tem que ter proceder Não temer e não tremer e no fim prevalecer É assim que tem que ser Mas não pague pra ver a sigla É VGT fazendo o que eu merecer A honra da vitória, meu Deus, toda glória O time tá formado, a hora é agora Rimando sim, penso pesado na rimar Lutando por ter vencer a nossa esquina Na força, na raça, suportando a dor Firme na palavra e na promessa do Senhor Gladiador, guerreiro sim O time é Bronx Gold Team Sempre representando sem ser nação O time é de ouro e aqui só tem irmão O lema é União e Lealdade E acima está a nossa amizade A arte dos livres, Muay Thai Mas fica ligeiro porque quem vai se lacar Se o inimigo vende a tua febre É Deus que eu te fortalece Você vai passar no teste, não esquece No rig e no tatame, sempre tem ação O time de ouro é fábrica de campeão Fábrica de campeão Força e determinação Fábrica de campeão Força e determinação Então segura, segura a esquerda que a direita é muito dura E quando ela acerta pode crer que ela derruba O jab e o direto e depois o cruzado Vacilou, foi deitar e dormi forçado Começou o round, vai ter que ser forte Porque quem pode, pode e quem não pode Levar no caute Antes de cair em bolsa está de pé Dificuldade, não mata Aumenta a sua fé, carrega a sua cruz Passe entre o fogo, lembre-se A vida é uma luta, não é o jogo Ser campeão é não desistir Firme até o fim O seu lugar no pódio não é miragem Pra subir num lugar alto tem que ter coragem Resistir até o fim Aí vem que vem, vem que tem Vamos ver quem é quem É isso aí, eu tô nessa também Que seja feita a vontade do pai, amém Fábrica de campeão Fábrica de campeão Doce de determinação monumental e sempre prosseguir Mas o ouvinte성을 nunca desistir Eu não vou desistir Fábrica de campeão Doce de determinação Tocar e sempre prosseguir, mas ouvir de te ver, nunca desistir Nunca desistir, nunca brincar de campanhar, força e determinação Tocar e sempre prosseguir, mas ouvir de te ver, nunca desistir Nunca desistir, nunca brincar de campanhar, força e determinação Tocar e sempre prosseguir, mas ouvir de te ver, nunca desistir Nunca desistir